O sofrimento começa agora, em Londres. Vem comigo nessa. No vídeo anterior eu vi o iniciozinho aqui da fase e eu confesso que eu amei muito o que eu vi. E agora nós vamos começar o sofrimento de fato, né? Cara, sinceramente, eu não lembro de muita coisa dessa fase. Então vai ser quase que uma primeira impressão. Opa, deu certo. Show. Ó, já tem um corvo? Ó, meu Deus! Sai! Nossa! Cara, veio com tudo, né? Ele veio com tudo, não pediu nem licença, só veio assim, ó. Só veio. Vamos acionar essa alavanca que ela vai, ok, levantar aquela plataforma. E, cara, se eu não me engano, eu não preciso ir pra lá, né? Na tirolesa em si. Eu posso cair de um jeito mais vida louca. Mas, cara, vamos fazer do jeito que eles quiseram, né? Vamos, 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 vamos fazer. Porque aí a gente pode ver também os inimigos, né? Como é que eles ficaram remasterizados e coisa e tal. E eu sei que ali vai aparecer um soldadinho. Pã! Ó, isso eu lembrava. Bora, Lara! Escorrega aí, mulher! Ui! Show! Já vem pra cá. Aqui eu vou levar dano, não vai ter jeito. Ó ele ali, ó. Ó ele ali, ó ele ali. Vamos ver, vamos ver a cara do homem. Vamos ver a cara do homem. Vamos ver, olha. Olha, um soldadinho militar aqui. Olha só. É, tá bacana. Tá com a mão fechadinha também. Pronto pra encher a gente de porrada. Não hoje, não hoje. Olha essa arma. Morre, cara! Sai! Não, não! Cara, ele não acertou nenhum tiro. Ele não acertou nenhum, nenhum tiro. Gente! Eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar. Vamos acionar essa alavanca aqui? O que que isso faz? Ó Deus, o que que isso fez? Isso... Ok, desceu o alçapão. E aqui a gente tem essa... Esse prédio, né? A lá... Escuridão do mal, né? Olha, gente. Não dá pra ver nada. Meu Deus do céu. Pera. É, não que no original desse pra ver também, né? Mas enfim, dá pra gente pular pra lá. Então... Opa! Opa! E lá era um piso falso. Eu não tinha visto. Olha, gente. Altos perigos aqui, hein? Altos perigos. Meu Deus do céu. E aqui eu vi ratinhos, né? Eu jogo o flare pra... Olha o tamanho desse Mickey Mouse. Meu Deus do céu. Olha o... Não, pera. Vamos pra cá, ó. Pra ver... Olha o tamanho desse Mickey Mouse. Gente do céu. Olha o tamanho dessa peste negra. Jesus. Tem que matar com bala mesmo. Sai. Pronto. Nossa. Opa! Ai. Não. Nossa. Cara, eu... Eu não levei nenhum tiro do cara lá e fui mordido pelos ratinhos, né? Pelo amor de Deus. Que palhaçada. Fala nisso. Que arma que eu tenho aqui? Eu só tenho a shotga, né? Ai. E eu tenho lança-granada também. Ah, não. Mas eu vou continuar nas pistolas. Porque, né? A coisa vai piorar. Então... Eu vou matar o cara que tem aqui, ó. Opa! Olha, olha. Ok. Show. E ele solta uma chave pra gente. Cara, que legal que eles fizeram aqui, né? Essa textura aqui na parede, ó. Bacana. Ela tem relevo. Olha só. Não é simplesmente uma parede chapada que nem era no original. Cara, muito legal. Muito legal. Olha, dá pra gente ter uma ideia de como tá lá fora. Cara, muito bacana isso. Olha, gostei. Gostei. Apesar de eu não gostar muito das fases de Londres, eu acho que aqui no remaster elas vão estar bem legais, cara. Tô sentindo isso. Porque eu já vi aquele detalhe ali da janela que ficou muito bom, por sinal, né? Então, vamos já vir pra cá, ó. E a gente vai descer assim, ó. Show. Aí já sobe, porque tem um botão ali. Eu não sei o que aquele botão faz. Ele vai abrir o alçapão? Isso, que é o alçapão de volta. Beleza. Mas tem item pra pegar lá embaixo também. E eu quero. Deixa eu só pegar esses arpões aqui, ó. Show. E, cara, como é que eu vou descer lá? Ó, meu Deus. Como é que eu vou descer sem machucar a Lara? E esse flare acabando rápido aí, hein? Ah, Deus do céu. Ó, tem item pra pegar ali e ali. Cara, eles facilitaram no remaster. No remaster eles facilitaram. Não era assim no original. No original você nunca ia dizer que tem item lá embaixo. Entendeu? E é isso aqui que faz o Tomb Raider 3 ser o mais difícil de todos da era clássica. No remaster eles facilitaram. Então, assim, se jogar pelo remaster, você provavelmente não vai achar o Tomb Raider 3 mais difícil. Mas ele é. Ele é. Eu particularmente acho. Porque, assim, o Tomb Raider 2 tem muito inimigo humano. Mas se você fizer um desafio de zerar sem usar kit médico, o Tomb Raider 2 eu acho ele mais fácil que o 3. O 3, pra zerar sem usar kit médico, não é fácil, cara. Não é. É por isso que eu continuo achando ele o mais difícil. Bom, pelo menos pegamos os itens aqui embaixo. Pegamos o cristal também. Tinha item ali, eu não vi. Pera aí. Porque eu acho... Não. Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Tá, não tem item aqui. Então, eu vou acionar aquele botão. E a gente vai voltar lá pra cima, pra gente poder sair aqui desse prédio. Que, meu Deus do céu, um breu total, cara. E no original, ó. Eu acho que no original era pior, cara. Olha, era escuridão pura. Assim você até consegue ver alguma coisinha, ó. Eu consigo ver. Eu tô vendo as texturas de porta. Tá escuro, mas eu tô vendo. Entendeu? Aqui, eu não tô vendo nada. Tô vendo nada. Absolutamente nada. Ok, voltamos aqui pra saída. Pro exterior do prédio. Ó, já vi uma munição ali de shotgun. E, ah, meu Deus do céu. O que fazer, né? O que fazer? Eu acho que eu vou pegar aquela munição de shotgun ali rapidinho. Porque é só ir de ladinho assim, né? Isso. Oh, meu Deus. Não, volta. Não vamos pegar essa munição agora, não. Pega as armas, Lara, que o bicho tá vindo. Oh, meu Deus. Ok, já dei o lock nele. Isso é bom. De onde ele vai vir? De onde? Oh, meu Deus. Cara, ele não vai sair dali, né? Porque eu dei a... Eu travei a mira nele. Ele não vai descer aqui. Ou vai? Não, ele não vai. Olha só, cara. E ele tá fazendo ângulos obscenos aqui com a Lara. Aê! Morreu. Show. Morreu, né? Morreu. Perfeito. Agora sim, eu vou pegar aquela munição de shotgun, se o jogo permitir, não é mesmo? Show. Munição de shotgun, pega. E eu vou pegar um secret rapidinho. Secret pego. Vamos avançar na fase lindamente. Cara, eu acho que é nesse buraco aqui que eu tenho que entrar, que eu vou passar como se fosse por um duto de ventilação, que vai me levar pro outro lado desse prédio e eu acho que lá vai ter um botão pra eu acionar. Cara, isso aqui foi uma adição fantástica que eles fizeram. Ok, ali o botão. Nossa, quase que eu fui. Tá vendo? São essas coisas que fazem o Tomb Raider 3 ser difícil. Eu quase caí por bobeira. Por bobeira. Porque eles colocaram uma plataforma aqui de propósito pra não facilitar o seu pulo curto pra essa outra plataforma, entendeu? Olha o design dessa área. Olha o design dessa área. Não é de Deus isso, cara. Não é de Deus. Bom, agora a gente vai fazer o nosso caminho de volta. E aí a gente vai descer realmente ali naquele exterior, né? Por assim dizer. E lá vai ter um carinha. Ui! Isso aqui. Nossa, cadê ele? Que susto que eu levei ali na hora do pulo. Ele vai aparecer. Ali, ó. Já apareceu. Já meteu bala em mim. Vamos dar um olézinho nele. Olá. Sai. Olha. Olha, meu querido. Cara, uma coisa que eles fizeram, que eu gostei, é que eles mudaram o ângulo da câmera, ó. Quando eu tô mirando no inimigo, tá afastado da Lara. No original não era assim. No original era mais perto. Aí, ó. Percebe que eu vejo mais o chão, ó, embaixo da Lara, ó. É como se a câmera centralizasse a Lara. Eu gostei disso. Não que no original fosse ruim, mas eu prefiro essa versão de câmera, por assim dizer, né? Já vamos pegar o cristal que tem aqui. Se eu não me engano, tem item pra pegar aqui também. Flair. Olha que maravilha. Lara, já vamos sair daqui? Show de bola. E que agora a gente vai ter que fazer o nosso caminho de volta lá pra cima. Ó, minha Nossa Senhora da Virgínia da Santa Catulena. Vai ser uma longa subida até lá. E eu não lembro se a gente vai encontrar itens. Eu acho que não. É só realmente subir. E, cara, pra eu chegar onde eu quero chegar, não é só subir. Ou é? É? Porque eu vou ter que ir naquele telhadinho que tem um kit médico. Se eu não me engano, né? Posso estar falando abobrinha. Ok. Chegamos aqui no topo novamente. E eu preciso ir pra lá, não é? Eu acho que eu vou ter que fazer um pulo muito ousado pra aquele telhadinho. Por falar em pulo ousado, vamos fazer um pulo ousado pra gente poder chegar lá no guindaste, né? Eu ainda não fui no guindaste. Ah, eu vou levar dano. Nossa, que estrago, meu Deus. Que estrago. Olha, mas olha essa área. Hum, gostei. Gostei. Cara, esses detalhes dessa iluminação, a textura. Cara, tudo ficou 10, cara. Olha, até os cantinhos que nem tem tanta importância assim. Maravilhoso. Olha esse horizonte, galera. Que chique o guindaste aqui também. Olha. Neném. Ali a lona. A gente vai chegar perto. Pera, como é que a gente vai pra lá então? Pera. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de cair, me dá mal. Pera. Vamos fazer um pulo assim, ó. Show. Ok. Cara, deixa eu... Olha. Que legal. Era exatamente o que eu falei no... No vídeo anterior, cara. É tipo aquelas lonas pra cobrir, ó. Fachada de prédio que tá em reforma, né? Pra não cair coisas nos pedestres, nos carros. Olha que legal, cara. E a textura de lona também, ó. Uma... Olha. Mas que legal. Olha. Cara, que detalhe. Olha. Tá muito bonito, gente. Tá muito bonito. Mas eu vou salvar o jogo rapidinho, porque eu me dei conta que eu ainda não salvei o jogo, né? Precisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou pegar um secret rapidinho. Secret pego. Olha os ratinhos aí, os Mickey Mouse. Sai. Ok. E vamos pegar os itens que tem aqui? Meu Deus. Eu tô clicando todos os botões de desespero. Vamos pegar aqui o kit médico. E a gente vai pegar esse foguete aqui também. E, cara, aqui embaixo é a área final da fase. Olha que legal. Já, já, a gente vai passar ali. Já, já. Meus nenéns. Já, já. Cara, o meu objetivo é cair ali onde tem aquele kit médico. Eu acho que eu vou ter que fazer um pulo daqui, ó. Porque aqui tem uma plataforma. Ah, Lara? Ah, tá. Ok. Tá tudo bem. Tudo sob controle. E daqui eu consigo pular pra lá. Eu vou levar talvez um pouquinho de dano? Talvez. Mas não, não levei. E aí daqui eu consigo pegar esse kit médico. Bem aqui. E aí é só eu me esgueirar por essa paredona enorme até o outro lado. E se tudo der certo, vai dar certo. Cara, mas que legal. Que legal que tá Londres, cara. Aqui os cais do Tamisa estão muito legais, cara. Gostei pra caramba aqui dessa primeira impressão, né? Que Londres está me passando. Cara, aqui nas fases de Londres, assim, teoricamente, na prática também, eu não sou muito fã das fases de Londres. Mas se é pra escolher uma, eu prefiro a Aldoet. Ela é uma fase muito elaborada, muito grande. Difícil até, porque você precisa memorizar as coisas da fase, né? E esse é um dos motivos de eu gostar tanto dela, né? E aqui vai ter o buraco com fogo que eu não posso ir ainda. Ok. Então a gente vem pra cá. E esse é um dos motivos de eu gostar dela. Mas assim, gosto de outras fases antes dela, né? Ok. O que que temos aqui? Ó, o que que temos aqui? Tiraram a bande... Ah, não. A bandeirinha tá ali. Olha lá, a bandeirinha do Reino Unido. Show. É a bandeirinha do Reino Unido, né? Da Inglaterra é branca. É branca com uma cruz vermelha. Aquela ali, se eu não me engano, é do Reino Unido. Cara, que legal. Um andame ali de tinta. E agora eu vou correr e pular pra lá. Show de bola. Perfeito. E aqui a gente vai subir. E a gente vai encontrar um botão pra acionar. Que agora tá disponível. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Caraca, velho. Caraca, meu. Que isso? Olha esse corvo todo trevoso. Aciona o botão aí, Lara. Eu não sei o que que ele fez. Acho que ele trouxe o andame pra cima, né? Eu acho que ele trouxe o andame pra cima. Aí eu vou conseguir pular nele. E usar a chave. É isso mesmo. Isso mesmo. O problema é pular nele agora, né? É só pular. Ah! Show. Levei dano, mas tá tudo bem. Show de bola. Aí daqui a gente vai pular pra cá. Show de bola. Vamos pegar esse flare. E a gente vai usar a chave. Bem aqui. Ah, meu Deus. Jura? Cadê? Mas cinco horas pra matar esse corvo agora. Oh, meu Deus do céu. Eu vou usar a chave rapidinho. Enquanto ele faz o seu caminho até aqui, né? Porque provavelmente ele vai demorar um pouquinho. E só falta ele aparecer agora que eu tô usando a chave. Só falta. Não. Beleza. Cadê ele? Não também. Olha, ele tá vindo. Cara, depois. Vai. Preguiça. Preguiça de te esperar. Se você entrar, eu mato você. Ok. Vamos lá. Pegar o cristal. Show. Cadê? Tá vindo? Não. Não tá vindo. E agora eu vou acionar esse botão que vai abrir a continuação da fase pra mim. E só que agora eu trouxe o fogo pra cá, né? E isso não é bom. Aí, ó. Agora eu vou ter que passar pro outro lado. E, cara, é bom salvar o jogo, né? Ok. Vai, Lara. Ui, deu. Perfeito. Só mais uma vez. Opa. Nossa, dei uma paradinha ali sem querer e, no fim, quase deu ruim, mas, no fim, deu bom. Show. Tá. E agora pra gente voltar? Opa, o carinha me viu. Cadê? Tem um carinha ali embaixo. Tem um curvo aqui em cima. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei o que fazer. Ahn... Ó, ó. Sai. Pronto. Cara, eu acho que eu tenho que me pendurar aqui, se eu não me engano, né? Isso. Que aí eu consigo descer aqui. Show de bola. Tem um guarda lá embaixo. Mas eu nem vou me estressar com ele, não. Vou vir direto pra cá. E agora eu vou fazer todo o meu caminho de volta lá pra cima do prédio de novo. Eee. E enquanto eu faço o meu caminho de volta pra continuação da fase, eu vou pegar um secret rapidinho. Tcharam, secret pego. Vamos pegar esse foguete aqui lindamente. Show de bola. Cara, eu até que tô lembrando dos secrets. Isso é bom. Os secrets, por incrível que pareça, eu acho mais fácil de lembrar. Porque eles são mais marcantes, né? Por assim dizer. Nossa, Lara. Olha. Isso acontecia no original. Então, não me preocupa. Ok, agora é só cair. Leva dano. Não tem jeito. Mas tudo bem. Paciência. Segue a vida. Vamos descer aqui lindamente. Show de bola. Já vamos entrar aqui na passagem da frente. Vamos continuar descendo com armas na mão. Porque com certeza vai ter rato. Com certeza. Olha um kit médico. Que delícia. Show. Essa música de calmaria não me engana. Eu sou fã de Tomb Raider de carteirinha. E agora sim, a gente vai chegar aqui nas instalações que tratam a água do rio. Olha o guardinha ali. Vamos ver como é que tá aquele guardinha. Vamos ver. Olha. Olha. Já dá pra gente ter uma noção de como eles vão estar lá no The Lost Artifact também. Olha. Olha a arma dele. Olha. Cara, muito bem modeladinho, né? Muito bonitinho, cara. Opa. Morreu. Perfeito. E, cara. Eu não lembro como eu resolviu esse quebra-cabeça. Cara, olha a iluminação desse corredor, cara. Que legal. Olha só. Cara, muito bacana. Olha só. Muito bem montada essa atmosfera, cara. Que remaster incrível. Meu Deus do céu. Olha, gostei, cara. Gostei. E essas texturas mais claras na parede foram colocadas de propósito pra dar esse efeito de iluminação reta, né? Com uma sombra mais marcante, né? Muito legal, cara. Olha. Ai, Deus do céu. Estou amando tudo. Absolutamente tudo. E não é pra cá, né? Olha, quase que eu fui com Deus. Quase que eu fui de encontro com o pai. Não é agora. Então, pera. A gente volta. Eu acho que eu vou ter que acionar uma alavanca ali, né? Aí, depois eu venho... Não, pera. E aqui? Aqui? Aqui tem água. Não também. Então, pera. Então, pera, neném. Pera. Vamos seguir o fluxo. A gente vai ter que seguir o fluxo. Vamos acionar aquela alavanca. Que eu acho que aquela alavanca vai começar tudo. E, se eu não me engano, vai fazer um barulho. Vai tocar um barulho muito chato. Não foi tão ruim assim. Ok. Eu transferi água de um lugar pro outro. Eu acho que foi isso que aconteceu. E eu acho que foi aqui nesse tanque. Eu acho que foi nesse daqui. Vamos ver? Ah, eu acho que é porque tá com barulho de... Isso! Mergulha aí, Lara. Show! Tem itens aqui pra pegar. Isso é muito bom. Vamos pegar aqui esses itens, lindamente. Perfeito. E tem uma alavanca aqui também que eu vi. Bem aqui, ó. Show! Ah, aí desceu a água. Tá, fez sentido. Fez sentido. Tá. Só que eu acho que eu tenho que ir pra lá primeiro, né? Eu acho que eu tenho que vir aqui, ó. Ou não, não. Aqui... Aqui é a continuação. Que é um terceiro tanque que eu não... Ah, eu tenho acesso. Mas eu não consigo fazer nada agora aqui. Então a gente volta. Pera. Aí a gente vai lá pro... Pro segundo tanque. Mas eu acho que eu não vou conseguir entrar nele agora. Eu acho que eu vou ter que transferir a água de volta. Eu acho que é isso. Se bem que o alçapão ali tá aberto. Será que é agora? Ah, Deus. Eu não sei. Eu vou salvar o jogo e vou experimentar. Mas eu acho que não é agora. Eu acho. Porque a pressão da água vai fazer a hélice tá muito forte aqui, né? Ai, Deus. É. Já era pra ter diminuído. Não diminuiu. É, não. Não é agora. Então a gente volta. Eu até salvei o jogo porque eu achei que ia ter correnteza. Mas no fim não teve. Então eu vou ter que... Eu vou ter que tirar essa água daqui. Mandar ela de volta pro outro tanque. Acionando aquela alavanca ali. E aí eu vou conseguir entrar lá. Pra continuação da fase. A gente vai chegar num quebra-cabeça de um bloco. Com um gerador maluco desgovernado. Vai ser legal até. Aquele quebra-cabeça é bacaninha de resolver. Eu gosto dele. Ok. Não tem mais água. Eu acho que agora dá pra gente ir bonitamente. Eu acho também, né? Não tenho certeza de absolutamente nada dessa vida. E... Aí, ó. Ele tá mais devagar. Agora dá pra passar sem se preocupar em machucar a Lara. Show. Porque ele tava bem mais devagar. Show. Já vamos subir aqui lindamente. Show de bola. Vai ter ratinho, se eu não me engano, né? Porque, afinal, estamos tratando a água do Tamisa, né? E... Se tem uma coisa que a Europa tem bastante, com certeza é ratos, né? Então... Show. Matamos os dois ratos. Vamos pegar essa munição de shotgun. Não era pra ter um cara aqui também? Ah, é que eu acho que eu não pisei no quadrado certo, né? Deixa eu ver. Se eu pisar no quadrado certo, ele aparece. Isso mesmo. Olha ele ali. Vamos pegar você também. Opa! Morreu. Perfeito. Ele não soltou nenhum item, né? É. A gente só ativou ele pra... Perder vida e... Enfim. Ô, tristeza. Beleza. Chegamos aqui na continuação. Vamos pegar esse kit médico. E aí, lá na frente, vai ter uma parede escalável. E a gente vai precisar descer. Nossa Senhora. Que bom que a queda não era alta, né? Por assim dizer. E aqui chegou o quebra-cabeça do gerador desgovernado. Cadê ele? Ah, ele ali, ó. Ó. Vamos ver como é que ele tá. Pera. Acho que ele já virou. Opa. Aí, vamos ver. Olha. Cara, ele não tá tão diferente. Ele não tá tão diferente. Agora, ele tem rodinhas redondas, né? Cara, que legal, cara. Que legal. O nosso objetivo é pegar esse gerador e fazer ele entrar aqui, ó. Nesse compartimento bem aqui, ó. Pra ele ligar ali aquele disjuntor, por assim dizer, né? Aquela caixa de força. É um quebra-cabeça um tanto longo e um tanto demorado. Então, assim. A dica que eu dou pra vocês é assistir o detonado que tem desse quebra-cabeça aqui no Tomb Raider de AZ. Você encontra os detonados completos de todos os jogos da era clássica, ok? E não é diferente com o Tomb Raider 3, tá? Lá você encontra detonado de todas as fases, como zerar pegando todos os secrets sem usar nenhum kit médico e como passar desses quebra-cabeças um tanto desafiadores. Vale a pena vocês conferirem. Show! Já ficou aí a dica aí do quebra-cabeça. Tem uma mosca chata aqui. Mas a boa notícia é que agora a gente pode voltar lá pra cima, através dessa parede bem aqui e dar continuação na fase, né? Eu tô lembrando dos secrets, isso é bom. Será que eu vou conseguir pegar todos os secrets dessa fase? Eu acho que eu vou. Ok, uma vez aqui em cima a gente pode acionar esse botão. Show! Transferiu água novamente, só que agora eu vou precisar também acionar essa alavanca. Ó, meu Deus, tem um cara aqui. Ó, meu Deus. Cadê ele? Ah, 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 ah. Não. Morre, cara. Não. Pronto. Ok, soltou algum item? Não. Show. E aí, aquele botão vai ser o último, tá? Então, agora que eu pressionei o botão que eu precisava e acionei a alavanca que eu precisava, eu consigo ir pro terceiro tanque que a gente não foi ainda, tá? Vai ser o terceiro tanque agora por aqui, se eu não me engano. Isso, bora! Porque aí eu consigo subir aqui, ó. Show! E vai ter água nesse terceiro tanque, pelo menos era pra ter, né? Vem aqui, ó. Isso! Vamos passar por aqui lindamente. Show de bola. Cara, eu vou usar um kit médico rapidinho, porque vai ter mais inimigo. E eu já tô com a vida piscando, né? Então vamos nessa, lindamente. Ó, meu Deus! Eu esqueci desse alarme infernal. Esqueci. Mas tudo bem! A gente consegue sobreviver. Sai! Morreu! Perfeito! Eu caí na água sem querer. Cara, tem item pra pegar aqui? Vamos dar uma olhada. Eu acho que não. Mas a continuação da fase é pra cá. A gente tem que abrir esse alçapão aqui, ó. Tá, não tem item. Então vamos abrir esse alçapão rapidinho. Bem aqui, ó. A gente vai entrar nessa sala onde o cara saiu. E eu acho que lá vai ter um botão que vai abrir o alçapão. Cadê? Bem aqui, ó. Show! Lindo! Ah, não. Eu vou ter que ir pra lá pra acionar aquela... Ah, entendi. Tá, então vai ser um... Vai ser um outro esquema que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que... Ah, não. Abriu o alçapão também, ó lá. Ó lá. Só que não dá pra pular naquele buraco daqui, né? Tem grade. Então a gente vai ter que subir aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Show! Vamos nessa, então, lindamente. Porque a gente vai entrar numa... Numa cavidade no teto, por assim dizer. Bem ali na frente. Que vai levar a gente de volta pro segundo tanque, né? Que alarme infernal. Bom, eu prefiro esse alarme ao alarme do Tomb Raider 2. Então, assim. Todo alarme é chato, né? Sessão desabafo sobre alarmes. Ok, neném. Chegamos. Os ratinhos tão vindo. Morreu? Morreu. Já vamos, então, entrar aqui, ó. Pegar esse kit médico. Cara, olha aí que legal. Tá vendo? O item, ele tá destacado no escuro. A gente consegue ver o item. Por isso que o remaster tá mais fácil. Entendeu? O remaster tá mais fácil por causa disso. Porque assim, você não via item destacado nenhum. Não via, cara. Ó, por exemplo, aqui, ó. O kit médico tá bem mais claro, cara. Bem mais claro. Nem se compara. Nossa, o remaster... Aí eu entendo a galera que não acha o Tomb Raider 3 mais difícil porque jogou no remaster. No remaster eles mudaram muita coisa. Detalhes que fazem a diferença na hora de fazer a dificuldade do jogo, entendeu? Eles facilitaram no Tomb Raider 3. Demais. Demais. E não é um problema. Longe disso, tá? Longe disso. Vamos acionar aquele botão. Opa, não é pra cá. Porque... Ah, tá. É passagem errada. A gente tem que ir pra lá. Tá. Aqui. Show. Ah, pelo menos embaixo d'água a gente tem um pouco de sossego, né? Pelo menos. Mas eu acho que vai ter um cara aqui fora também. Então o sossego não dura tanto assim. Isso. Olha ele ali, ó. Opa. Opa. Show. Pronto. Dá pra dar uma enganada às vezes na inteligência artificial desses caras. Então, né? Se ameaça ir pro outro lado, aí ele vira e você fica, entendeu? Aí dá pra dar uma enganada. Show. Cadê o negócio que eu não aguento mais? Aqui. Cara, ele não acabou com o alarme. Eu achei que ele ia acabar com o alarme. Isso tá levando água pro terceiro tanque. Vamos logo, então, porque eu não tô aguentando. Ó, Deus. Ó, Deus. Ok. Cá estamos. Pelo amor de Deus, Lara. Mergulha. Ufa. Só vai, mulher. Só vai. Meu Deus do céu. Chega. Chega. Eu tô longe já, ó. Pronto. Silêncio. E música de suspense. Ó. Ok. Ah, a gente vai voltar lá pra... Pra aquela área lá no início, né? Perto do guindaste. Só que agora a gente vai estar no interior da construção. Bem aqui, né? Isso. Show. Cara, que legal. Que legal. E eu sei que tem itens aqui nessa água. Eu vou pegar rapidinho. Tipo, aqui no canto, não é? Isso. Olha lá. Cara, os itens brilham no escuro. Tá vendo? Aí, imagina. Esses itens que eu tô pegando agora, eu tô pegando porque eu tô vendo. Mas, ó. Como você vai ver o kit médico ali, ó. Não dá nem pra ver, ó. Dá nem pra ver que tem um kit médico ali. Aí você, jogador que jogou a versão clássica, bate o olho e fala. Hum. Não tem nada. Aí você avança o jogo. Você não pegou kit médico. Não pegou munição. Você chega num chefão. Você não tem suprimento. Você só tem as pistolas e você vai passar nervoso. Você vai sofrer. Você vai, cara. O Tomb Raider 3 é sofrimento puro na versão original. No remaster, eles facilitaram. Facilitaram e muito. De novo, não é um problema. Longe disso. Já vamos sair d'água aqui rapidinho. Cadê o cara? Olá. Opa. Olé. Não. Nossa, meteu um monte de bala na cara da Lara. Meu Deus. Sai. Opa. Morreu. Pronto. Show. Peguei um cristal. Esse cara acho que solta um kit médico e o corpo sumiu. O corpo sumiu. Lara é uma assass... Ok. Cá estou. Não morro mais, pelo amor de Deus. Nossa senhora, gente. Eu tive que jogar aí por uns 10 minutos só para voltar até aqui, cara. Nossa. Nunca mais. Nunca mais. Olha o arame farpado. Olha. Aqui dá para ver com mais nitidez, com mais claridade. Olha só, cara. Gostei. Gostei, cara. Ficou muito bom. Muito bom. Já pula para cá. Show. E daqui a gente vai pular para lá. Cuidado, Lara. Cuidado. Isso. Já vamos subir. Lindamente. Vamos com calminha. Perfeito. Já pula para cá. Lindo. Já vamos pular aqui. Vamos pular aqui. Eu acho que tem munição para pegar ali, hein? Eu acho. Vamos ver. O problema é como é que eu vou chegar lá? Ali a munição. É de desertigo ainda. Quero. Vamos para cá, ó. Mas é assim. Isso. E vamos andando. De boa na lagoa. Sem estresse. Suave. De boa. E pega esse negócio. Show. E agora para sair, eu acho que dá para sair por aqui, né? Eu acho. Só subir? Só subir. Perfeito. E agora sim, a gente pode subir aqui lindamente. Já vamos subir aqui. Oh. Estamos nos telhados da... Oh, meu Deus. Da catedral. Oh, meu Deus. De onde o cara vai vir? Calma. De onde o cara vai vir? Vamos ver. Oh, meu Deus. Estou nervoso. Estou nervoso. Calma. Oh, Deus. Oh, Deus. Ali. Ok. Já entra aqui. Ele vem? Não. Então, vamos atrás dele aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Ali. Show. Agora ele morre. Agora ele é nosso. Não, ele entrou. Oh, Deus. Ui. E eles não vêm para cá? Ou vêm? Ah, eles vêm sim. Oi. Olha. Vocês parem de atirar. Não vai me empurrar. Não, não. Kit médico. Nossa, fiz tudo errado ali. Morre, cara. Um morreu. Os dois morreram. Show. Caraca. Os caras atrevidos, né? Olha. O corpo sumiu. Os corpos sumiram. Gente, deixa eu dar uma olhada na catedral. Pera. Olha. Cara, olha só a arquitetura do negócio à la Level Editor. Olha só. Gente, que da hora. Olha. Olha só a fase quase que inteira daqui de cima. Que incrível. Que incrível. E essas colunas aqui, ó. Olha. Porque isso aqui era... Olha, isso aqui era só uma textura. Parecia objeto. Parece um objeto. Parece um objeto. Aí eles remodelam... Olha que legal, cara. Nossa, muito 10. Muito 10. Bom, de qualquer forma, vamos entrar aqui na catedral. Porque a gente tem alguns itens para pegar aqui também, né? Uma chave. Olha que legal. E essa chave é um secret. Gente, vamos dar uma olhada nesse catedral. Secret aqui. Vamos dar uma olhada. Pera aí. Chave da catedral. Cara, é uma chave que a gente não usa no jogo original. Não sei se eles fizeram alguma coisa aqui no remaster, né? Mas pelo menos é uma chave. É um item bacana de se colecionar. Cara, muito legal que ficou essa fase na boa. Olha só. O início da fase foi ali. A gente passeou. A gente foi para lá. A gente foi para cá. Cara, muito 10. Muito 10 mesmo. E só de raiva eu vou pegar mais um secret. Secret pego. Pegamos aí um kit médico grande para a nossa alegria. E agora sim a gente pode avançar na fase lindamente. Cara, aqui dá para ver a lona mais de perto também. Olha que legal. Cara, muito bacana essa lona aqui extra que eles colocaram, velho. Olha só que bacana. Olha só, a gente pode sair do mapa. Cara, que legal. Nossa, gostei, gente. Gostei. Ficou muito bacana. Londres não é a minha fase favorita do Tomb Raider 3. Longe disso. Mas eu gostei muito do que eles fizeram. Eu gostei mesmo. Tanto é que vai ter uma cutscene agora. Vamos ver como ficou a cutscene? Vamos ver como ficou. Epa! Ó, tá brava. Tá brava. O que você está trabalhando? O que? Você ouviu. Eu não. Honest. O que você disse? Eu disse que quem implores você. Ah! Miss Sophia Lee! Quem é ela? O que ela faz? Eu não sei. Realmente, eu não. Eu apenas pego pessoas por ela. Uma equipe de trabalho, eu acredito. Sim. Eu coloco meu corpo em mim. Como meu pai fez e o meu pai fez antes. Como é isso, Miss Lee? Eu não sei. Em 20 anos? Em 30 anos? Certo. Sim. Mas para algumas pessoas, como você, nós obtemos um bonus especial. Eu estou desculpada. Quer dizer, eu poderia até estar retornando de você. Então você gostaria de me lembrar de você. Você gostaria de me lembrar de você. A bela. Que da hora, gente. Que da hora. Cara, só deixei um item pra trás. Não sei que item é esse, também não tô nem aí. Gente, que legal que ficou. Vocês gostaram? Eu sinceramente amei. A cutscene ficou bacana. Eles deram uma caprichada ali nas expressões da Lara, na leitura labial dela. Sim, eles não se preocuparam com a leitura labial em si. Mas o fato da Lara mexer a boquinha enquanto fala, já é ótimo, cara. Já é ótimo. Nossa, cara, que incrível. Eu amei. Amei. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa a opinião de vocês também aqui nos comentários. Que eu adoro conversar com vocês a respeito dos remasters. Um grande beijo. E até a próxima. Fui.